E aqui tá o seu... Aqui, olha, aqui do meu lado, por causa da luz, isso. Aqui, qual é o seu nome? Jorge de Sousa Dias. Já aposentado, vizinho? Já. E o seu trabalhava com o que? Ou trabalha? Trabalhava com serviço de agricultura. Agricultura. O senhor tinha plantação também, era vizinho? Tinha. Tinha, pão, tem um terreno aí pra trás. Ainda tem de plantação aí? O que é que tem lá na sua plantação? Tem, é... Banana? Banana, é cupô, é cacau, é abacate, laranja, não tem. Não, manga, e outros, né? Tá no tempo da banana? É, tá no tempo. Mas já dá banana? Já. Boa. Aquela grande de fritar, como é? Paco Sul, não é? Paco Sul, também na plantação? Dá. Olha, vizinho, quanto eles vendem pra cá o cacho da banana? O cacho de banana, graúdo mesmo, são vendendo a 20 reais. 20 reais um cacho. Vizinho, qual é o pior problema que vocês aqui no Bailique sofrem? É. Primeira coisa é a energia. Segunda é a água. O problema da energia gera... O problema da energia é causadora de todos os outros problemas, não é verdade? Energia, aí dá o problema para a água, dá o problema de saúde, lá no posto de saúde, problema da alimentação que não tem como fazer o gelo, né? É, isso. Não tem. Não tem energia, não tem gelo. E vocês já... Pois não. Vocês sentem saudade do tempo que era energia diesel, né? Energia diesel não faltava tanto quanto a energia do linião. Era umas 2, 3 dias e selecionava o problema, né? E agora não. A gente passa até semanas aí no escuro. Ah, é complicado, né, vizinho? É, complicado. E o senhor também... É o senhor que tira no mato esse assai ou o senhor compra aí dos peconheiros? Nós tiramos no mato. É aqui perto? É. Quando é que você vai tirar no mato de novo? Agora é só quando eu voltar de Macapá. Ah, o senhor tem ainda Macapá. Qual é o bairro que você vai parar lá? É lá no Jardim Caranã. Diga o nome lá dos parentes lá. Minha filha, minha filha, Luciane. É? É. Olha, ele mora... Jéssica e outra é... Segura aqui, seu amigo. Segura aqui. Ó. O outro é... O nome dela é... É Jussimari. Jussimari. Mora onde? Mora lá no Jardim Caranã. Então, olha, gente. Olha aqui, vizinho. Olha aqui. Olha aqui, olha. Tira o pásco, né, vizinho? É. Olha, eles tiram... Olha aí no pásco... Mas tem muito açaí, vizinho. E olha aqui no terreno dele. O que é que o senhor tem aqui? Deixa eu ver se eu reconheço. Tem cacau? É. Tem cacau, tem coqueiro. 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 Caneleira. Tem mais aí atrás ou não? Tem mais aí. Dá pra ver ali pelo lado, né? Dá pra ver. Olha, vou mostrar o que ele tem. E a vista, que é bonita aqui, né, gente? Olha, esse é o rio Marajó. É o rio Marinheiro, né? Que chamam? Por que, vizinho? O senhor que é antigo, já era... Você lembra desse nome antigamente? Não lembro. Porque foi o nome de marinheiro. Olha, e aqui precisa de uma reforma com urgência. Olha aí, gente. Olha como é que tá. É complicado. E no momento, tem energia, vizinho? Tem. Tem? Olha aí. Olha, aqui o que ele tem. Olha, olha como tem muito assaizeiro. Aqui, esse lado aqui, até que tá bom, né? Tá bem preservado. É verdade? Tá bem preservado. E olha o que ele tem aqui no... Cuidado. Não vai cair, vizinho. Não vai tropeçar. Olha, passa um córrego aqui. Passa um igarapézinho. Bem aqui. Aqui, onde nós estamos, é Vila Progresso, Bailique. São diversas ilhas. Oi? Oi? Aí, nós tá meio cerrado um pouco aí, porque... Tudo é o senhor que faz a limpeza? É eu mesmo. Eu, a mulher. Até a sua esposa? Com interessada, é. Que mal me pergunte. Quantos anos ela tem? Ela tem... Ela tem 64 anos. E ela ainda faz esse serviço? Nós trabalhamos juntos. Aí, cheguei um monte lá do terreno, nós estávamos apanhando isso aí, para levar uma capa, para beber lá. Poxa vida. Olha, e ele tem coqueiro aqui, né, vizinho? Olha, cuidado, vizinho, com esse cabo de alta tensão lá, perto do seu coqueiro, para só não pegar um choque, né, vizinho? É, aquele... É. É tirado, esse já foi falado há muito tempo, porque aquele corte ali... Você vai ter que arrumar alguém que não espere por eles, não, vizinho. É. Né? É. Olha, a energia agora tem, não tem? Tem. Pois é, se encostar nesse coqueiro, o senhor vai levar um choque. É. Não é? Sabe por quê? O cabo... Olha, o senhor pode ver que ele está encostado, a folha está encostando. E o cabo... E lá em cima, aquela energia é muito... Olha aí, gente, está vendo aí? O cabo de alta tensão está encostando nas folhas do coqueiro dele aqui, olha. Olha, e da mangueira, então, não encoste. Se o senhor encostar, mesmo soltando de sandália, de borracha, pode levar um choque. E nem quem mora naquela casinha azulzinha ali, vizinho? Aquela azul? É. É uma menina... Aquela dali é uma menina que trabalha no banco. Essa casa azul? É. Não é essa azul aqui na frente? Aqui? É. Aí não mora ninguém. É que abandonaram a casa. Está abandonado, está para venda, está para alugar. É caro o aluguel para cá, vizinho? É? É caro o aluguel para cá? Não, é. O que você acha com o aluguel de uma casa dessa? O máximo é 200 reais. Por mês? É. Olha. Tá. Olha, ali tem um barquinho, né, cara? Olha o barquinho. E quem é que mora nessa de dois andares? É a Elba. O que ela é? Média? É. Não, ela é professora. Professora? É professora, é presidente da associação. Associação? É. Dos moradores aqui da Vila Progresso, é isso? Isso. Aqui tem as rabetas, olha, tem a rabeto aqui, o barco encostado aí no barco da sua família? De quem é o barco? Esse barco aí é um vizinho que mora aqui para trás. Ah, tá. Muito bem. Como é o nome dele? É Júnior. Júnior. Olha aqui. Atravessa aqui o Igarapé. Né? A água... Aí quando vai embora a energia, vai embora a água. Na verdade, é complicado. Obrigado. 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 Obrigado.